Item 15, processo 48.500.732-2012-37. Resultado da primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletrificação Anitta Garibaldi Limitada, com vigência a partir de 28 de setembro de 2012, consolidada após avaliação das contribuições apresentadas na P-72 de 2013. Diretor relator, doutor André Reptoni. Aqui, senhores diretores, é o último processo que trago relativo ao bloco de revisão tarifária de Cooperativa. No caso, é a Janitta Garibaldi, a Sergal. Sergal, que ela é regulada pelo contrato de permissão 16-2008. O contrato estabelece a data de 28 de setembro de 2012 como a primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa. Então, pelas razões que já estão por demais expostas, teve o atraso no processo tarifário. Logo, nós abrimos a audiência pública na 24ª reunião pública desse colegiado, que foi de 2 de julho. A audiência pública recebeu o número 72 de 2013, se deu por intercâmbio documental, e foi no período de 4 de julho a 4 de agosto. E lembrando que, devido ao atraso na efetivação do processo tarifário, logo, a proposta, a primeira revisão tarifária, vai vigorar retroativamente a 28 de setembro de 2012. A SRE, por meio da nota técnica 375, analisou as contribuições obtidas na audiência pública. E a SRD, que faz a análise da questão das perdas, pela nota técnica 200, de 3 de agosto, analisou a contribuição relativa ao cálculo dos valores das perdas regulatórias e apresentou a proposta final sobre o assunto. Então, diferentes dos outros casos, aqui, nessa audiência pública, teve contribuição no que diz respeito a perdas. A Procuradoria da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória referendou, assim como fez nas outras cooperativas. Passa a fundamentação. A proposta, então, para o caso da SERGAL, é adotar um fator X de 1,15% até a próxima revisão tarifária, em decorrência de um componente PD de 1,15% e um componente T de 0%. E a proposta para o reposicionamento tarifário da SERGAL, já incluindo os componentes financeiros, é de 19,01%. A parcela A, ela atendeu os ditames da resolução 554 em seu cálculo. Nos processos anteriores, eu já detalhei essas questões. E cabe mencionar aqui, que pela nota técnica 200, SRD nos informa-se que as perdas globais da SERGAL, elas foram definidas como o valor resultante dos procedimentos simplificados de cálculo, aderente ao módulo 7 do PRODIST, uma vez que a permissionária optou por não encaminhar as informações de cálculo. Então, também não encaminhou as informações e praticou-se o que está previsto no módulo 7 do PRODIST para esses casos. E o que está previsto, que seria avaliar o valor de referência das perdas regulatórias, inferior do que o mínimo montante histórico das perdas no período de 2009 e 2011. E o valor, então, encontrado para a SERGAL foi de 10,25%. Essas cooperativas têm até um índice de perda baixo, considerando que esse valor é técnico e não técnico, e que o técnico, um grande número aí, geraria em torno de 7, 7,5%, o que resta para a parte não técnica, pouco mais de 3%. No que diz respeito à parcela B, ela importa no total de R$ 8.403.815,00, está discretizado na tabela 2. Temos que ela vai sofrer uma redução de 26,73% em relação ao valor que vem sendo praticado. E com a aplicação do fator de ajuste de mercado, essa parcela B assume esse valor, o que representa a redução, então, de 27,58% após a aplicação do fator de ajuste em relação à parcela B vigente. Os componentes financeiros, aqui adotou-se o valor de R$ 268.000,00, no que diz respeito ao ressarcimento de custos reconhecido como para a implementação do Manual de Controle Patrimonial da empresa. E também, o que diz respeito à neutralidade, a exemplo que está sendo feito, vai ficar para o primeiro reajuste tarifário em razão de uma conveniência metodológica. Logo, o resultado da revisão tarifária está expresso na tabela 3, o que conduz a um reposicionamento tarifário econômico de menos 20,51%, e esse valor é advindo da variação da parcela A de 0 e da parcela B de menos 27%, que quando somados ou componentes financeiros de 1,49%, o reposicionamento, então, assume o valor de menos 19,01%. E esse gráfico, ele mostra a variação da parcela B entre os processos tarifários, e aqui reduzindo. Aqui em milhões de reais, 11.600.000, o que cai para um valor de 8.400.000. E o gráfico 2, ele demonstra a proporção observada entre parcela A e parcela B na receita requerida. Então, a parcela B, que tinha um montante percentual de 68%, agora passa a representar 60% da receita requerida. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.732, 2012, dígito 37, voto para homologar a revisão tarifária da Sergal em menos 19,01%, bem como o valor de referência das perdas regulatórias de 10,5% em relação à energia injetada medida. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o interior decidiu por homologar a revisão tarifária da cooperativa de eletrificação Anitta Garibaldi, limitada.